O governo tem até uma característica bem interessante, né? Quando você olha ele no semanal, quando ele teve aquela grande crise lá de 2008, teve aquela queda violenta, depois disso ele fez uma recuperação em V, conseguiu romper o topo e lateralizou por basicamente aqui quase 5, 6 anos até conseguir romper lá nos idos de 2016. Por que eu estou trazendo essa questão do semanal lá de 2008? Porque esse tranco que nós tivemos com o Covid, essa recuperação, quando você cai no diário, você percebe um instrumento que a gente chama, uma técnica que a gente chama de teoria de Adam, né? Onde os movimentos do tempo maior se repetem dentro dos movimentos do tempo menor. Então a gente vê nitidamente aqui, lá, ele tentou romper, não conseguiu e lateralizou por um bom tempo. Aqui foi a mesma situação, né? Ele veio, tentou romper e está falhando. Então a gente percebe até por cíclico, né? Pensando em 6 anos, entre 5 e 6 anos de queda, a gente está falando em diário, trabalhando nessa congestão, em média de 2 anos, que repercute basicamente até o fim da eleição, né? Então o ano que vem é um ano bem chatinho, né? Olhando o contexto atual, o Ibovespa, ele tentou perder os 100 mil pontos, não conseguiu, seguraram ele no laço, né? Aquela queda que eu falo dos fundos, que eles gostam muito de fazer, né? Ou seja, eles vêm para perder um fundo, pendura todo mundo vendido, e aí estopa a galera, né? E eles fazem isso em muitos papéis, e a gente percebe isso pela divergência, principalmente de OBV e divergência de estocássico, né? E ele fez isso próximo dos 100 mil, está batendo, e agora está encalacrado, né? Até por conta, a espera agora do vencimento de opções, o índice está encalacrado aqui nesse topinho. Está querendo virar? Sim, está querendo virar. Ele até começou a esboçar uma reação, ele conseguiu romper o topo anterior, sentou em cima, só que ele não consegue dar sequência. Então, ele está acumulando aqui, para tentar romper. As melhores perspectivas é que ele consiga voltar lá no seu 115, nessa faixa de preço, tá? Esse seria o melhor dos mundos. Porém, caso ele não consiga fechar acima desse canal, ele vai ficar margeando aqui, vai ficar encalacrado entre os 102 a 109. Ele fica nessa faixinha preso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.